E aí, galerinha! Hoje estamos aqui novamente na Era do Gelo e Biel, como você tá, meu querido? Carlinhos, tô muito bem e agora a gente tem uma missão pra cumprir, né, cara? É, então, no último episódio a gente quase conseguiu completar toda a nossa vila, faltou pouquíssimas coisas como uma estátua de mamute, mano, olha isso! Bom, é um negócio difícil de conseguir, mas que vai ficar bem bonito, né, Carlinhos? É, vai ficar bem bonito e eu acho que tá faltando também mais algumas coisinhas, eu acho que falta mais uma casa, se eu não me engano. Exato, ó, eu tava dando uma olhada, Carlinhos, e pelo visto, cara, a gente tem só essa casinha aí e também a estátua de mamute pra fazer. Ah, só esses dois? Bom, vamos completar isso aqui, Biel? Aí, o que você acha de me ajudar a tentar consertar a nossa máquina do tempo pra conseguir finalmente voltar pra casa, Biel? Porque você acabou destruindo ela aqui, né? Carlinhos, sabe o que seria legal, cara? A gente depois construir essas estátuas todas pra gente poder tirar uma foto e lá no futuro voltar a trazer nossa câmera e tirar uma foto com essas estátuas e falar, a gente que fez. Nossa, é verdade, hein? Bem que nós podíamos ter trazido nossa câmera agora, né, Biel? Pô, seria muito melhor, né, cara? Mas fazer o quê? A gente vai ter que voltar pra contar essa história, velho. Tomara que a gente consiga voltar, porque eu não quero ficar vivendo na Era do Gelo pra sempre, cara. Exato, cara, aqui é muito frio e muito perigoso. É, eu acho que eu não duraria um dia sem você aqui, velho. Caramba, Carlinhos, eu acho que eu também não, velho. A gente precisa de um do outro pra poder funcionar, velho. Verdade, mas olha só, Biel, bora aos afazeres, nós precisamos aqui de 25 madeiras e também 10 livros, cara. Como eu não ia conseguir livro? Cara, você lembra de ontem que a gente descobriu que simplesmente madeira bruta faz papel, velho? Ah, é verdade. Vamos fazer um teste aqui? Mas e o couro? Como a gente vai fazer couro? Ah, o couro eu tenho 4 e, bom, são 10 livros, então serão 10 couros. A gente vai precisar caçar alguns animais, né? Ah, aqui, ó, eu tenho couro. Consegui fazer um livro. Deixa eu fazer mais um livro aqui, pera aí. Biel, já tô aqui com 4 livros, cara. Falta só mais um pouquinho. Você tem couro aí? São 30 papéis e 10 couros no total. A gente vai precisar caçar alguns animais, carinho. Ai, meu Deus do céu. Tá, então bora lá, Biel. Bem que nós podíamos encontrar umas estantes de livro, né? Mas nessa época não existia nem livro de estante de livro. Exatamente, velho. Eu acho que seria impossível. Tá, Biel, então qual animal que dropa couro mesmo? Bom, eu não me lembro muito bem, então eu acabo caçando todos, sabe? Quase que eu caí na armadilha que nós mesmos fizemos ali, velho. Ô, tem que tomar cuidado, hein, Cainho? Aqui, aqui, aqui. Será que esse bicho não dropa couro? Tem um aqui, tem um aqui. Vamos ver. É o Alce. Ah, eu acho que não dropou não, velho. Não dropa. Ó, cuidado aí com o mamutão aí. Ai, beleza, esse aqui não tá domado não, velho. Só corre. Tá, não, tá, não. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Ó, toma cuidado, Biel. Cara, esse mundo aqui, galera, realmente não foi feito pra nós, velho. Só por realmente primitivo, né? Os primatas. Exato, não. A gente tá aqui de intruso, Carlinho. É, né? Tá de intruso, velho. A gente precisa encontrar esses couros pra terminar aquilo lá, Carlinho. Vambora, vambora. Me ajuda aí a achar. Eu tô com 4 livros, Biel. Só falta 6, cara. Aí nós conseguimos completar a missão. É, já que eu tô aqui, já vou pegar também um pouco de madeira. Porque falta... Vou precisar de 25 madeiras, sabe? Ah, beleza, beleza. É, madeira é uma parte fácil de conseguir. É, vai tentando pegar os bichos aí, Biel, pra conseguir couro. Tá. Aí depois vai faltar a estátua... Ah, Biel, um mamute! Será que eu consigo derrotar o mamute pra conseguir o osso dele? Hum, é verdade. Mas eu acho que ele tem muita vida, hein, Carlinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas é só a gente pegar ele... Dá assim, ó. Pegar ele meio... A cena consegue bater em nós. Ai, cara, não dropou o negócio do mamute, hein? Ih, rapaz. Ih, Carlinho, como é que a gente vai conseguir sair, Biel? Mano, eu também não sei... Ah, eu acho que eu sei na onde, Biel? Onde? Ainda vai ter que, talvez, invadir algumas vilas. Não invadir, né? Mas explorar algumas vilas pra conseguir esse osso de mamute. Ah, entendi, Carlinho. Ô, a gente vai lá então, mano. Ih, ó, esse bicho deu pra couro. Boa, eu tô com 4 já, Biel. Boa, também tô com um monte de couro. Ó, então toma aqui, ó. Só não peguei madeira. Nossa senhora, tanto de couro aqui, Biel. Tá, e aqui tem 13 madeiras e eu acho que são... Boa, eu tenho 25 madeiras certinho, Biel. Bora voltar, bora voltar. Nossa, maravilha, velho. Tá, então olha só. Temos aqui 10 couro. Eu gastei tudo na minha madeira, Biel. Vai ter que catar mais, velho. Tá, tá, são 25, né? 25. Deixa eu sair também pra pegar mais madeira. Tá bom, a gente faz isso rapidão, cara. Relaxa. Aí, galera, consegui aqui as madeirinhas. Biel, nem preciso pegar madeira que eu já consegui aqui, velho. Deixa eu ver. Ah, então beleza. Boa! Deu certo, velho. Que lugar da hora. Olha, isso aqui é a casa de quem mesmo? Deixa eu ver. Do Farmer. Nossa, tem coisa aqui pra nós. Lápis Azuli. O que que tem aqui? Lápis Azuli. É, acho que... Ah, negócio de encantamento, ó. É, isso que eu ia te falar. O cara que tá aqui é um Farmer. Ó, e ele troca uma esmeralda por alguns pães, cara. Seis pães. Já comprei aqui um pãozinho. Boa, deixa eu ver se eu tenho esmeralda. Não tenho. Bom, Biel, então agora realmente vai faltar só o negócio do mamute, né? Que eu acho que a gente vai ter que explorar nas vilas. É, porque tá dizendo o que a gente tem que encontrar em Outpost. Outposts são basicamente umas vilas abandonadas. Vila mesmo, né? Exato. São uns postos antigos, sabe? Sim, ó. E tem vários separados pelo mapa, Biel. E pelo que eu tô vendo aqui, tem um aqui na frente, cara. Um aqui do lado. Aí, pra cá, ó. Dessa direção. Você consegue me seguir aí, Biel? Tô indo atrás de você, cara. Vambora. Boa, boa. Então, bora encontrar esses Outposts. Vamos lá, Carlinho. Porque nesse Outposts a gente vai encontrar, além de ossos, né? De mamute, o que a gente tá precisando agora, a gente pode encontrar outros sobreviventes também aqui, que tão morando aqui há muito tempo. Ah, sim. Os nativos já chegou ali atrás de alguns, né? Foi, foi. Então, ó. Eu acho legal, eu acho legal a ideia de ir até lá. Ó, aqui já é o gelão aqui, Biel. Toma cuidado pra não congelar o pé. Deixa eu ver. Tá pegando o tamanho desse lugar. O tamanho desse castor aqui também, Biel. Nossa, olha que castorzão. Antigamente, todos os bichos eram muito grandes, né, cara? Deixa eu ver se ele dropa alguma coisa. Dropou carne aqui, ó. Deixa eu ver se tá chegando perto. É. Tamo chegando aqui perto, Biel. Tem até uma caveira aqui também, cara. Que eu não faço ideia do que é. Olha ali. Tem um negócio ali, hein, Biel. Será que é lá que é o Outpost? Ah, eu acho que é isso, Carlinho. Ah, Biel, o Outpost é dos bichos do mal. Os nativos lá, os primatas. Ah, que da hora, Biel. Então a gente vai ter que invadir, cara. Meu Deus do céu, Biel. Vamos ter que invadir. Eles invadiram nossa avena uma vez. Agora é a hora da vingança. Ah, que da hora, Biel. Que da hora. Ainda vamos ganhar madeira ainda. Tá, lasqueira. Ai, ai, ai. Cuidado, Biel. Cuidado. Boa, boa. Matei um aqui. Calma, mas tô tomando uma poção aqui pra me curar. Boa, boa. Ai. Então o Outpost é isso, galera. Tá, conseguimos de eu estar aqui. Não tem nada aqui, beleza. Tem baúzinhos. Não tem nada aqui. Provavelmente deve ter alguma coisa aqui em cima, Carlinho. Ah, tem um... Achei! Achei um mamute. Achei um mamute. Mamute Tusk, que é o osso de mamute, Biel. Aqui, ó. Boa, boa. Então a gente já tem um. Mas deve ter mais, Carlinho. Deixa eu dar uma procurada aqui. É, e tá ficando de noite, Biel. Será que não tem cama aqui, não? Aqui, ó. Achei mais um e, inclusive, achei um capacete de osso, Biel. Boa, boa, Biel. Não precisa de quantos mesmo. Acho que era 25, né? Não, tá doido. São 10 só. 10? 10, pô. Ah, boa. Melhor ainda. Então o Outpost, galera, são esses crânios que tá aparecendo... Eita, agora o que é esse? Tô ouvindo? Tô ouvindo, Biel. Acho que é a onça. A onça não deixa de sabre. E aqui não tem cama, não, velho? Não tem, né? Opa, tem pãozinho aqui pra nós, ó. Pãozinho, pãozinho. E não tem lugar nenhum pra dormir aqui, cara. Caramba. Ah, então acho que é melhor a gente esperar a mesma acordada aqui, Biel. Vambora, vou aproveitar. Sai mais carne nessa fogueira aí, velho. É, eu laço as carnes aí, ó. Vamos esperar. Aí, galera, assou aqui as carnes e eu acho que também já ficou de dia, Biel. Deixa eu ver. Vambora. Tá, então o próximo Outpost fica aqui do lado, cara. Vamos lá? Vamos lá, Carlinho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui no mapa. Boa, é pra cá, Biel. Só me seguir, meu querido. É, então até que é bem tranquilo, né, Carlinho? Pra conseguir esses tusks, assim, de mamute. É, tomara que tenha mais agora no próximo. Eu já tô até vendo, Biel. Tá bem longeão. Hum, tô vendo ali daqui também, ó. Vermelhinho, né? É, então. Esses vermelhinhos, galera, são dinativos do mal, cara. Ah, tá. Então é por isso que provavelmente eles têm esses ossos, Carlinho. Porque como eles são do mal, eles ficam caçando esses mamutes aí o tempo todo, cara. Sim. Nossa, e tá no alto de uma montanha, Biel. Vai ter que escalar isso aí, velho. Ai, Carlinho. Olha que eu tô cansado, hein. Mas tá bom. Ah, vai ter que conseguir, Biel. Vai ter que conseguir. E depois vai ter que consertar aquele portal, velho. Eu quero muito ir embora, velho. É, eu já tava começando a gostar daqui, mas agora nem tanto, cara. Eu só quero a minha casinha quentinha de novo. Eu só quero a minha cama e a minha família, velho. Exato, velho. A gente sempre, sempre se colocando em atividades um pouco perigosas, né, Carlinho? Se colocando em risco também, né, Biel? Exato, cara. Outra hora a gente tá aí caindo de avião, outra hora a gente tá na era do gelo. Caramba, velho. A gente é muito louco. Ah, Biel, chegamos aqui, ó. Você tá preparado pra invadir aqui também? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai com a arma na mão já. Eita, pega aqui é outro, ó. Não tem nem portão. Ué, cadê? Cadê os caras? Opa, eu escutei barulho. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Maceta, Biel, maceta. Boa. Foi, foi, foi dois já. Ó, tem uma calça de ferro. Me atacaram fogo aqui, me atacaram fogo. Tá precisando de ajuda, precisando de ajuda. Ai, meu Deus, só tô pegando fogo, Biel, só tô pegando fogo. Calma, 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 calma. Aí, boa, boa. Tá, será que tem coisa aqui, velho? Ó, vamos dar uma olhada em todas as casas. Inclusive, sobe nesse negócio vermelho, viu, velho? Tem dois aqui, tem dois aqui, ó. Tem dois, tem dois. Nessa casa aqui tem dois. Peraí, cadê a porta? Corta, toma a machada lá na cabeça. Tá, então, ó, aqui... Opa, espada de ferro. Olha, isso é bom, velho. Nossa, Biel, aqui eu tô escutando um barulho de vento muito forte, velho. Gente, tá no alto, né, Carlin? Sim, exatamente. Você encontrou mais um Tusk? Bom, vou dar uma olhada aqui. Ai, meu Deus do céu, tem bichando aqui. Tem bicho? Cuidado, cuidado. Olha, Carlin, só bem que você viu o negócio, que da hora. Peraí, deixa eu só ver se tem Tusk aqui. Ai, não tem, Biel, aqui nesses bauzinhos. Tem um Tusk aqui em cima e um negócio muito legal que eu tô levando pra você, cara. Boa, tô subindo aí, tô subindo aí. Ah, tu quer ir lá? Ó, Carlin, na moral, velho, olha que negócio legal. Você tá vendo a minha máscara de osso, né? Tô vendo, tô vendo. Então, olha esse de osso aqui também, cara. É um peitoral de osso, cara. Eu acho que você tem um igual, né? Ah, eu já tenho um peitoral de osso. Ah, então agora eu vou ficar igual a você, velho. Ó o bicho aí, ó. Você quer uma tortinha? Tomei, ó. Cara, beleza, beleza. Vou colocar aqui, ó, esse peitoral. E agora eu acho que já tá bom, velho. A gente tá bem armado e dá pra gente voltar pra um próximo outpost aí, cara. Ó, me dropa os osso aí, deixa eu ver. Nós tá com três já, né? Ó, tô com dois aí na mão. Boa. Então só falta oito, né? Não, pô, são dez. São dez? Então falta sete? Exato, vambora. Vambora, vambora. Cadê o próximo, então? Deixa eu ver. Galera, chegamos aqui na próxima base. Biel, você tá pronto, velho? Vamos lá, Carlin, vamos lá, vamos lá. Ó, esse aqui tá bem protegido, velho. Deve ter bastante nativo aqui dentro. Exato, aquele lá não tinha nem muita proteção. É, então, aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, já pega aqui, já pega aqui, Biel. Bora, 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 bora. Nossa, tem um monte, velho, tem um monte. Esse aqui tá bem protegido, hein, Carlinho? Toma cuidado. Vai, boa, boa, boa. Tá sem armadura aí, velho? Sem espada? Tô sem espada, cara. Opa, consegui. Achei mais um bichão, um osso aqui, velho. Boa, 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 Carlinho. Ô, você não tem, não, um negocinho aí pra me arrumar? O quê? Uma espada? É, uma espada ou um machado. Pode ser um machado, cara. Toma essa espada aqui, ó. Acho que o meu machado tava bem melhor, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Mais um baúzinho. Opa! Eita! Uma espada, Biel. O quê? Uma espada? Uma espada de cristal, velho. Olha isso. Que isso, velho. Que negócio bonito, velho. Olha aí, olha aí. Vê se é boa. Eu já tô com cinco osso de mamute. Cadê? Será que tem aqui em cima também, velho? Deixa eu subir aqui em cima. Boa! Tem mais um osso aqui, Biel, de mamute. Hum, beleza, velho. Isso aí é uma boa. Isso aí é uma boa. Já tô com seis, cara. Então falta só quatro. Tá, então já vamos pra mais um posto ou ainda dá pra ter mais baú aqui? Mano, não sei. Eu acho que acabou mesmo, velho. Deixa eu ver aqui. É, acabou mesmo, Biel. Nós temos que ir pro próximo posto. Caramba, Carlinhos. Eu não sabia que ia ser tão difícil de conseguir essa construção. Ah, então o próximo fica pra trás e tá muito longe, velho. Vamos lá, vamos lá, velho. Ah, tem mais gente aqui. Pera aí. Calma, calma. Boa! Nossa, tem mais um, hein? Uma luneta. Nossa, boa, boa, boa. Então temos onze tusks. Temos onze, Biel. Acho que dá pra nós voltar pra casa. Já dá pra voltar pra casa. A gente tá muito longe, Carlinhos. Deixa eu ver. Cara, pior que não é que tá meio longinho, Biel. Mas a nossa casa fica pra essa direção aqui, velho. Tá, então vamos voltar pra casa agora, cara. Tá, se você aí me ver aí, velho. Consigo, eu tô indo atrás de você já. Boa, boa. Cara, literalmente estamos agora na era do gelo, Biel. Olha isso, tudo gelado aqui, velho. Exatamente, cara. E agora só não tá cheio de mamutes aqui, porque provavelmente esses carinhas do outpost levaram tudo, cara. É, então. Pegaram os ossos, né? Exato. Vamos embora, velho. Vamos embora. Aí, galerinha, chegamos aqui, mano. Então, primeiramente, vamos dormir, Biel. Cadê nossa caminha? Os vilões estão dormindo aqui, ó. Vamos dormir, velho. Porque, ô, Biel, dá licença, a gente explorou o mundo inteiro hoje, cara. É, estamos cansadão, velho. Nossa, boa noite aí, Carlinho. Boa noite, Biel. Aí. E agora, gente, vamos completar a última estátua da nossa vila. Então, vamos ver aqui, ó. Foi! Deu certo! Ô, que da hora, né, Biel? É um mamutinho. Mano, mano. Ô, Carlinho, ficou muito legal. Ih! Eita! Vila concluída. Reativando o portal? Não. Então a gente vai poder voltar pra casa. Como? Pera, vamos ver se o portal foi ativado, Biel. Cadê você? Foi ativado. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, velho. Acho que é pra cá, acho que é pra cá. Caramba, Carlinho. Deve ter muita gente procurando a gente lá, cara. Meu Deus do céu, Biel. Será que realmente tá funcionando? Calma. Não vamos entrar ainda, não. Ô, Biel, você sabe que se a gente conseguir voltar, vamos voltar com roupa de couro e um monte de item pré-histórico. É verdade, Carlinho. Eu vou até tirar aqui um pouco da armadura, porque vai estar um calor lá fora, velho. Eu vou assim mesmo, velho. Então, bora lá, velho. Meu Deus, deu certo! Conseguimos! Galera, deu certo! Conseguimos voltar, Biel. Você tá bem? Você tá bem? Tô bem, Carlinho, tô bem. Que doideira, velho. Mano, o cara tá dormindo aqui ainda. Será que não passou o tempo pra ele? Cara, o professor do laboratório nem acordou. Ou então, a gente ficou tempo demais lá e pra ele não contou nenhum dia, cara. Caraca. O Biel, é o seguinte, ó. Conseguimos voltar sem salvo pro futuro, mano. Então, gente, se você gostou desse filme ou desse vídeo, deixa muito like e se inscreva no canal. E também não se esqueça de passar no canal do Bielzão, que lá também faz muito vídeo bem da hora, né, Biel? É isso aí, galera. Não esquece de deixar o like e comentar muito. Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e falou! Valeu!